Desde que Game of Thrones acabou, todos nós fãs estamos esperando pelos derivados da série. Afinal, tem muita história ainda pra contar, mas o que aconteceu é que alguns desses derivados acabou sendo cancelado. Então vem aqui comigo ver o que que os atores comentaram sobre esses derivados cancelados. Então, vamos nessa! Salve, salve! Aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd. Em entrevista recente, o ator Jamie Campbell, que estava no elenco de uma das séries derivadas de Game of Thrones que acabou sendo cancelada, comentou sobre seus sentimentos em relação à série. O ator admite que foi triste que a série tenha sido descartada, mas também diz que tudo acontece por um motivo. Insinuando que se a série não tivesse sido cancelada, eu poderia não ter conseguido o papel de Vecna em Stranger Things. Abre aspas. Tudo acontece por uma razão. Eu não acho que nada acontece por acaso. Na época, esse spin-off não deu certo. E é claro que é triste. Claro que é. Mas, Stranger Things estava lá. Sempre lá. E isso estava chegando. Eu apenas não sabia ainda. Apesar de muitos considerarem a temporada final de Game of Thrones decepcionante, ela foi muito abaixo das outras. Ainda assim, vários programas derivados foram prontamente colocados em andamento quando a série terminou. No entanto, a HBO cancelou outros spin-offs de Game of Thrones, optando por se concentrar em apenas um. House of the Dragons. Eu até já fiz um vídeo completo aqui de tudo que você precisa saber sobre House of the Dragons. Então terminando esse vídeo, vai ver aquilo lá se você gosta de Game of Thrones e quer assistir House of the Dragons. E existe vários outros derivados da franquinha em desenvolvimento. Com a Casa do Dragão sendo aquele próximo de estrear em dia 21 de agosto. Nesse caso, a trama se passa cerca de 300 anos antes da série principal, mostrando o reinado da Casa Targhelion em Westeros. O elenco principal conta com vários atores de peso. E a obra de Fogo e Sangue serviu como grande inspiração para a série. Então só podendo esperar até dia 21 de agosto para assistir House of the Dragons. E se ela for muito bem, logo, eles devem fazer mais em spin-offs, né? Aliás, o que eles querem mesmo é dinheiro. E se for bem, eles querem mais, né? Pera aí, eu sei que eu tô interrompendo o vídeo aqui, mas eu tenho um recado muito importante pra você. Que pode mudar toda a sua vida. Você já pensou em desenhar aqui seu personagem de anime favorito? O Naruto, o Goku, qualquer um, cara. E o melhor, totalmente do zero. Você não vai estar copiando nem da internet. E sim, vai ser um desenho 100% original seu. É isso que esse curso te promete. Claro, eu tô falando do curso Desenho da Anima, Júlio e Nerd. Você deve conhecer o Peter, né? Tudo que ele faz é um sucesso na internet. Até parece que o cara tem uma fórmula mágica. Tem um dedinho dele lá no projeto, BOOM! E já tem vários alunos que entraram sem saber desenhar nada. E hoje, estão desenhando qualquer personagem. E vem cá, só entre nós. Os caras tão ficando muito bons. Então não perde mais tempo. Se você sabe saber desenhar um personagem de anime, sem ter as vontades, tô deixando o link aqui na descrição. Dá uma passada lá. E não deixe pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Viva o agora! Viva o agora! Então se você curtiu o vídeo, eu sugiro que se inscreva aqui embaixo no canal. Que eu trago muita novidade aqui. E se você se inscrever, você vai ficar por dentro de tudo. Se inscreve aí pra não perder nenhuma. Deixe o seu like. Assim o YouTube entende que você gostou do vídeo. Ele vai compartilhar com mais gente. Vai ajudar muito aqui no canal. Vai dar uma grande força. Por favor, deixa o like aí. Não custa nada. Me ajuda muito. Será pra vocês dois vídeos aí na tela. Se algum te interessa, clica aí pra ver, cara. Os vídeos tão top aqui no canal. Não é por nada não. Mas os vídeos tão ficando top. Então até a próxima. Valeu, falou e fui!